Você se sente preso em um labirinto Olha e não vê saída, não encontra a solução Todas as portas se fecharam pra você E está cansado de viver, só de angústia e frustração Felicidade pra você já virou um lenda História que alguém contou Já não suporta mais viver neste dilema O seu mundo desabou Angustiado você anda pela casa Coração queima igual brasa A vontade é de sumir E sou aqui pra te dizer neste momento Deus vai acalmar o vento E você vai conseguir Essa luta vai passar A angústia vai ter fim Você pode acreditar Que esta porta vai se abrir Chegou o tempo de Deus Tudo que você perdeu Ele vai restituir A tristeza vai embora Chegou a felicidade É a hora da vitória Pra você tem novidades Deus vai te surpreender Quem te viu e quem te vê Vão dizer que é milagre A angustiado você anda pela casa Coração queima igual brasa Coração queima igual brasa A vontade é de sumir Estou aqui pra te dizer neste momento Deus vai acalmar o vento E você vai conseguir Essa luta vai passar A angústia vai ter fim Você pode acreditar Que esta porta vai se abrir Chegou o tempo de Deus Tudo que você perdeu Ele vai restituir A tristeza vai embora Chegou a felicidade É a hora da vitória Pra você tem novidades Deus vai te surpreender Quem te viu e quem te vê Vão dizer que é milagre Essa luta vai passar A angústia vai ter fim Você pode acreditar Que esta porta vai se abrir Chegou o tempo de Deus Tudo que você perdeu Ele vai restituir A tristeza vai embora Chegou a felicidade É a hora da vitória Pra você tem novidades Deus vai te surpreender Quem te viu e quem te vê Vão dizer que é milagre Milagres 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 Obrigado.